O Centro de Distribuição da Rede São Vicente. As atividades por aqui foram iniciadas no último dia 16 com a chegada dos primeiros caminhões. Um dos maiores e modernos centros logísticos aqui do interior paulista. Nova Odessa, bem localizada, ela recebe hoje um centro de logística importante para uma rede tão grande que tem loja em todas as cidades da região. Dizer que nós investimos pesadamente para que hoje isso se transforme numa realidade. Também, alguns índices que deu Nova Odessa como a primeira cidade melhor da região na questão de investimento socioeconômico, na geração de emprego. Isso tudo não é dados vindo do Firjan, não é um dado do nosso município. É um dado federal que analisa regional, estadual e federal. Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, das 20 cidades, nós somos a quinta melhor. Para dizer que Nova Odessa tem avançado muito. E também, entre os 645 municípios, nós somos o 25º. Isso é maravilhoso. E dizer que o Brasil hoje, com 5.500 municípios, nota que tem municípios aí com mais de 500 mil habitantes, porque são analisados todos os municípios. E Nova Odessa, ela está na 35ª cidade melhor para poder se investir. Então, isso só me deixa feliz saber que o nosso trabalho, eles são transformados em realidade, em números favoráveis. E Nova Odessa avança cada dia. São Vicente é parceiro nosso de muitos projetos, Inclusive, agora, no final do ano, nós vamos ter o Natal, que vai ser o Natal São Vicente. Maravilhoso. Então, o São Vicente não vem só gerar emprego, mas também vem gerar a parceria com o município. Resumo disso aqui é eficiência, né? Onde a gente consegue trazer para cá mais de 80, 90% dos itens que nós comercializamos, fazendo controle de validade dos produtos, aspectos, principalmente de produtos do arquiteto de grangeiro, mantendo padrão de qualidade, aspecto, vida útil. Em resumo, é ganhar eficiência lá na operação da loja, trazendo mais qualidade para os produtos que nós vendemos para os nossos clientes. Isso acontece num momento muito importante, né? Nos 50 anos da nossa empresa, poder inaugurar o nosso centro de distribuição. No momento onde a gente também está indo para praças importantes, como Piracicaba, Campinas, Sorocaba. E você ter um centro de distribuição é imprescindível para uma empresa do nosso suporte poder ter essa capacidade de expansão, de crescimento e essa agilidade, né? O fator logístico no Brasil realmente é um gargalo muito grande e uma estrutura dessa realmente dá um ganho de competitividade muito grande. Então, realmente, é um desafio bastante interessante, muito grande, mas que nos dá confiança e tranquilidade para seguir para os próximos anos. Hoje, com certeza, é um arco, tanto para a rede, para todos nós, para o município, porque realmente é um grande empreendimento que está sendo inaugurado em nossa cidade. Agradecimentos ao Brasil com a cidade. Agradecimentos ao Brasil com a cidade. Agradecimentos ao Brasil com a cidade.